salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje a gente vai fazer uma preparaçãozinha básica aí na moto do japonês é isso mesmo japonês é isso aí então você tá com a sua ninja 400 100% você quer fazer ela ninja a terceira agora a terceira mais rápida do Brasil vou fazer então porque a primeira né é a dos caras lá a segunda é a minha você pode ter a terceira então vou tentar pegar as pecinhas que sobrou aí para ver que é vamos pegar aí as peças que vai sobrar da ninja aí que não vai fazer outra preparação nela né mano então aí dá para ser para você usar as peças aí né então rapaziada ó a moto dele é uma ninja original vocês podem ver aqui ó escapa o escapa vento aí original né neguinho eu não tô vendo isso não é o robocop agora eu não tô vendo isso não é o robocop não tô vendo porque o meu zóio tá tampado pode ver que a moda ele né a bolha original escapamento original tá tudo original pneu original pneu é 150 pneu 150 é pneu aqui é 110 tudo original então o que que você vai fazer ó primeiro a gente vai descobrir o que ela tem de potência original antes de mexer nela né e depois qual que vai ser as coisas que você vai mexer nela primeiro teste a gente vai fazer vai ser trocar o escapa trocar o escapa eu fiquei sabendo que você ganhou um escape ganhei você foi patrocinado isso aí rápido o o aracá que conseguiu um patrocinado e você não tá conseguindo neguinho não consigo tá difícil manda manda um salto marão aí vai vai saber se ele fica com dólar que você ó tô precisando de um escape mano para mt07 para entubar o carlinho lá mano ajuda a nós aí aí a grana tá curta a grana tá curta olha lá o aracá conseguiu então mostra aí o aracá que pode deixar pra você ganhou aí aracá que chegou para nós aqui ó viola rei sim agradecer aí sim rapaziada ó parece o lucas e da viola rei mandou pra gente o escape rapaziada a gente vai tá deixando o instagram do viola rei isso aí ó vai tá passando aqui na tela que o instagram do viola reis vocês vai lá e agradece aí mano por isso tem mandado escapamento para a gente fazer um teste na ninja do japonês e vocês vão ver a diferença de performance de ganho potência eu sei que que vai dar óbvio agora eu quero ver a potência que vai dar também isso aí vamos falar lá para ver potência peraí ó ó o fim potência eu sei que vai dar só que eu quero ver o tanto que vai dar de potência entendeu isso mesmo tá certinho ó certinho certinho tudo certo nada resolvido alguma coisa certa não tá errado certo aí vai ter ó vai ter filtro kn para colocar ou você vai deixar sem filtro porque a minha a minha anda sem filtro depois aí a minha anda sem filtro os reis mesmo sem filtro eu vou pôr um filtrozinho deixa eu falar um negócio de filtro não tem nada não mano eu nunca vi na verdade eu nunca vi uma moto entrar no ato giro e continuar original mano você nunca viu nunca vi mano não existe nenhuma não tem uma moto que é original a 160 não não se tem comando o caveirão é o caveirão original por um dia não arruma alguma coisa fazer mas parece uma auto-fussada viu é então a caixona atrás você acelera sai pinando eita miseria lembrando o pessoal aí a bagunça por causa da reforma é isso aí tá ó qual ele já pintou aqui já rapaziada hoje também tá trabalhando de pedreiro rapaz vou mostrar um pouco aqui ó vai quando eu falo cara 10 em 1 aí ó ó olha aí você sabe qual que é a sua função hoje faz merda é geseiro hoje né pedreiro é geseiro ó caroê tinha uns furos na parede ali mano que era que é esse furos que você tampou tem uns ali ainda lá só tem que sair desse tamanho assim você sabe o que que é esse pingaio de chumbinho do pai do neguinho é tirando chumbinho ali na parede ó furou da parede mano a parede é podre tem que gastar com massa lá então é isso aí vamos vamos passar a moto dos aracá aí vamos vamos rapaziada vamos ligar a moto aí aqui e daí nisso aí vamos ver quanto que ela tem de potência original hora cara o que que ela tem no manual na na ficha técnica original de de motor 48 de motor 48 então ela vai dar aí uns 45 vai dar uns 44 na roda 44 45 então vamos descobrir aí vai neguinho da parte do sprint para ver e aí rapaziada ó a origina o zóco tá achei mano vai correr mais mesmo é mesmo eu quero ver então lá chega o pau aí para na agenda aqui Abra o dinamomiteira Caca, abre o tem aí bicho Tá carregando Rapaziada aí ó, passadinha, olha o gráfico aqui ó Pode ver que é uma moto original, a moto vem, ela rende até no corte aí ó Mostra aí a potência dela, cara, que deu aí A tia tá boa, né cara, aqui ó 40 e quanto? Rapaz, tá bom lá só, olha 45 cavalos, pelos cálculos aí de, que mais ou menos de 10 a 15% que desconta, né Do virabrequim aí pra roda É o que a gente já imaginava, rapaziada, como é uma moto original, né 45 cavalos, certo? Essa é a potência que ela tem original Agora a gente vai aí descobrir quanto que vai ganhar de potência com o escape Viola Race, né japonês? Isso aí, ele é o gráfico de torque, mostra lá Certo, isso daqui é o gráfico de torque, ó Então a gente vai fazer a comparação depois com o escape Então vai esperar esfriar e põe o escape Aí rapaziada, ó, ninja desmontada Certo, ó, tiramos O escape original, tá aqui o escape original, ó Pode ver, ó Nossa finurinha da curva Aqui o escape que vai colocar o Viola Race, rapaziada Olha que escape top, bonito, hein Vamos aí fazer o teste dele, né Ver potência, ó Certo, olha aqui, ó Parte do Y, vamos ver a curva aqui, ó Olha a diferença da curva já, rapaziada, ó Olha isso Olha a grossura da curva, da diferença, ó Certo? Então a gente vai pôr ele agora na moto E a gente vai lá pro dinamômetro Beleza? Rapaziada, ó Escapamento colocado, mano E o negócio é chique, hein, japonês? Você curtiu, japonês? Curti, hein Olha aqui, rapaziada, ó Escapamento de fibra de carbono Top, hein, mano Barulho é top Mas o desempenho foi melhor ainda É mesmo? É, você andou com ela na rua O que você achou? Antes da gente passar no dinamômetro Eu andei com ela na rua pra sonda já ir reconhecendo E fazendo as correções que precisar É outra moto É mesmo, né, cara? Então você acha que o resultado ali vai dar bom? Vai dar muito bom Eu já senti a diferença pilotando já ali É mesmo? No trecho que eu ando ali Já mudou a moto Rapaziada, então a gente Tá mostrando aqui esse equipamento É fibra mesmo? É, não Isso aqui é só uma pintura, na verdade De fibra, né? Será, Nick? É, só pinturas aí Olha isso aqui, mano Parece fibra mesmo É bem top, né, mano? É, mas é pintura Olha aí Então, o neguinho vai na tocada da motoca aqui Escapamento aí, viola race Vamos ver o que vai dar de potência esse escapamento aí Que potência vai dar? Vai ter que saber o tanto que vai dar Liga o exaustor aí, né, mano? Porque senão nós morre sufocados aqui dentro Liga o exaustor aí Rapaziada, olha aqui a diferença Olha aqui que já colocou aqui, ó Os dois gráficos, ó O gráfico com a moto O exaustor original E o gráfico com o viola race O que você tem pra falar pra galera, Aracaki? Deu bom, mano Ô, Aracaki Deu bom, hein? Ô, a gente tava passando a moto aqui E a gente não acreditou Que ganhou isso aí, né, Aracaki? Não acreditou A gente falou Mano, deve ter alguma coisa errada Ou foi meia passada Ou aconteceu alguma coisa no dinamome Os caras passaram mais vezes, né? Não, a gente reiniciou o sistema E passou a moto de novo E veio a mesma coisa, mano Revisou o dinamome Mano, eu achei que deu Muita cavalaria mesmo Olha aqui, rapaziada A gente tá só mostrando o gráfico Mas mostra pra galera Quanto Quantos cavalos ganhou, Aracaki? Olha pra vocês Terem uma noção, rapaziada O escapezinho aqui É bom, viu, mano? Olha aqui O pico máximo de cavalaria Do segmento original 45 E aqui 51 Então faz um cálculo bobo aí, Aracaki Quanto dá? Mas aqui, ó No corte Que é o interessante aqui, ó A moto ganhou, né, mano? Olha aqui Ganhou 8 cavalos no corte Aqui, ó 7 pontos alguma coisa É, tem isso mesmo, rapaziada Porque, ó Aqui, ó No 45 Ela ganhou 45 Pra... Ganhou 6 aqui, né? Ganhou 5,5 Ela ganhou 5,5 Mais ou menos, ó E aqui no corte, mano Olha aqui Onde o segmento original Caiu pra 42 Ela manteve aí Os 50 cavalos, mano Olha que legal Então ela ganhou aí 8 cavalos, mano De... 8 cavalos no corte É Então puxa de novo o gráfico aí Pra mostrar pra galera, ó Dependendo do ponto aqui, ó Do segmento original Tá vendo, ó Ó Ela ganhou uma cavalaria diferente, ó No caso aqui Ela manteve todo 50,51 50,51 Ah, o gráfico inteiro, mano Ela manteve 50,51 cavalos É A moto aqui é original, tá, rapaziada? Só tem escape agora A gente vai fazer Filtro Transmissão E remap, né? Isso Futuramente Aí já vai fazer tudo juntos daí, né? Vai fazer caixa de ar, né? Vai fazer caixa de ar Vai fazer caixa de ar E vai colocar um pneu mais fino Pneu mais fino E vai testar na pista É, isso aí, rapaziada Vou fazer o do torque Esse aqui é o gráfico do torque, ó Olha aqui o gráfico do torque, ó Esse gráfico preto aqui Era o gráfico com o segmento original E esse gráfico Vermelho é o gráfico com o Viola Race Olha aqui Quanto que essa moto ganhou de torque, ó E olha aqui no corte Principalmente no corte, mano O que que a gente consegue melhorar na moto Com esse corte aqui? Transmissão alongada A gente consegue alongar a transmissão Que ela vai puxar Ela vai rachar Ela vai rachar Ela vai rachar Essa transmissão aí É, ó Mas isso aí sem remap, né? Por causa que provavelmente Sem remap Pelo que a gente já entende Mais ou menos de remap Alguma coisa assim Meio que por cima Essa daí, no caso É excesso de combustível, né? Isso Que ela faz baixar a cavalaria Aí no caso Se tirar um pouco de combustível Mexer um pouquinho de ponto Já vem E na hora que abrir giro mesmo Da moto, rapaziada Essa moto que vai ficar boa, mano É Ela tem tudo pra ser A terceira linha Mais rápida do Brasil Até que se prova o contrário Eu acho que vai mohar pra você Pra mim? Eu acho que vai mohar pra você Não vai na hora, Kaki Não sei não Eu acho que vai mohar pra você Pra minha ninja? Pra sua ninja A minha ninja tá pôndo combustível Tá pôndo os negócios Sem a mais Que você não sabe Tá, então Vamos ver A minha ninja vai voltar Com 300 cavalos, filho 280 por hora Mas essa aqui Quem vai fazer é o Paulinho também, filho É mesmo? Rapaz Gasagolina? Vou aproveitar Vou pedir um real, Paulinho Ô, Paulinho Faz um pedido pro Paulinho aí Antes de pedir Eu já tô pagando, hein Olha lá, olha lá Já tô pagando já Ó O Aragaki falou Que ele tá pedindo Porque esse mês Teve que gastar E conspitar as coisas Ele tá meio duro, rapaz Ô, Paulinho Ele tá meio duro Então se você puder Fazer mais um patrocínio Pra nós Né? Acho que já tá indo pro quê? Os 30 patrocínios Nossa Autogiro agradece É A gente A gente troca em permuta Ou trocar nos produtinhos É, a gente troca A gente tem um segredinho aí Que a gente Né? Você tá ligado, né, Paulinho? Você tá ligado Deixa com nós Que a gente troca com você A gente faz um troca-troca Rapaz, na hora Então, Paulinho Ó A gente precisa Urgentemente Do seu remapo aqui A gente vai colocar A coroa Pneu E, né, o pinhão Acho que Depois a gente vê Se coloca o pinhão maior ou não Você vai ter necessidade, né? O passe vai continuar o mesmo? O passe vai continuar o mesmo É Porque ainda a gente não conseguiu Alguém Que consegue fabricar Um passe aí 428 A gente consegue 415, né? Mas pra andar dia a dia E dar os rolês Não é aconselhável, não Tô louco pra andar nessa moto aqui, né, cara? É mesmo? Quer dar uma passada lá? Então pode andar Ó Dá pra nós gravar um top speed dela Com o escape depois, né? O que vocês acham? Deixa no finalzinho de bônus Pra pessoal Não, não Vou gravar um vídeo top speed Eu quero ir do lado acompanhando Ó, o Rick não quer deixar vocês Não, não, não Vai ser outro vídeo Vai ser outro vídeo Um vídeo novo No próximo vídeo vocês assistem, hein? Então, beleza, rapaziada Então A gente vai ficando por aqui Oito cavalos A moto ganhou Na parte do corte E ganhou 5,5 a 6 cavalos Aí no meio do gráfico É, no meio de média geral Certo? Então Mano, acho que eu quero um escape desse Pra testar na minha moto também Aí, ô Lucas Sabe que esse cara patrocina eu? Ah, patrocina Pra minha ninjinha lá Na hora que estiver pronta Vai ser a mais rápida do Brasil Hoje a gente tá usando um Carbox Que Não tenho o que falar É um acervamento muito bom também Foi Foi o melhor acervamento Que a gente testou até hoje Que deu resultado Mas a gente não testou o Viola Na nossa moto Então Poderia estar fazendo esse teste aí, né? Mas dá pra nós fazer um teste aí Aí, ó E se tiver um pra MT-07 Também não agradece Vixão, é O Carlin O Carlin Agradece O Carlin vai, ó É mesmo? Porque o negócio parece que é bom Então, rapaziada Então é isso É, oito cavalinha aí Só na troca do escape É O Instagram dos caras Vai estar aí Agradece lá Pelo escapamento de presente Do japonês aí Agradece lá, galera Beleza, rapaziada? Então é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau, obrigado Tchau